Boa noite pra vocês. Boa noite, Tatiane Leite. Nossa, ele tá profissional hoje. Eu tô profissional hoje porque eu vim aqui pra realizar sonhos. Nossa, maior profissional ainda. Quer dizer... Tô até curiosa. Tô até curiosa. É o seguinte, você aí que pensa em escrever, já sonhou em escrever um livro, provavelmente você já ouviu alguém falando pra você, então, escreve livro não, isso daí não dá carreira pra ninguém, isso daqui você vai morrer de fome você escrever livro. E a verdade é que a gente tem um monte de oportunidade hoje em dia. A verdade é que você vai morrer de fome, eu achei que eu ia falar, aí eu ia ficar chateada e eu ia falar. Você veio pra realizar sonho, querido? Esse é o sonho que eu vim realizar, que é o da sua mãe, na verdade. Dizendo que você... Que é dos seus inimigos, né? Esse é o sonho que eu vim realizar. O sonho da invejosa. O sonho da invejosa. É isso. Mas não, existe muita oportunidade hoje pra escritores no mercado editorial, existem vários nichos, e aí hoje a gente resolveu dar umas dicas pra você que tá aí começando esse caminho, pra você entender melhor como é que funciona esse mercado editorial aí, que pode ser assustador. É assustador, mas não é um bicho de sete cabeças. Não é mesmo. Então eu acho que o essencial, já vou começar aqui logo com a primeira dica, Guto. Taca-lhe pau! A primeira dica é a seguinte, você precisa contratar uma leitura crítica. Precisa. E quando eu digo contratar uma leitura crítica, vamos entender aqui. O que que acontece? Quando você tá lá lendo o seu livrinho, quando você tá lá fazendo o seu livrinho, você tá lendo ele também, ao mesmo tempo que tá fazendo. E aí você vai lendo e relendo, 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 relendo. Quando chega num ponto que não... É quando você escreve ou fala muito uma palavra e ela perde o significado. E ela perde o significado, perde sentido. O que que isso significa? Exatamente. Você não consegue mais ver e mesmo que você consiga ver um pouquinho, ainda assim é um pouco suspeito. Vamos combinar? Você precisa o quê? Da opinião de terceiros. E isso possivelmente seja melhor antes de você o quê? Publicar a obra, antes de você já ir dar a cara a tapa no mercado. Então, contrate uma leitura crítica e também, não só contrate, mas também até só para os amigos, uma ajudinha, um olharzinho especial, entendeu? Eu, antes, quando eu comecei no mercado editorial, profissionalmente, quando a série tem ali no mercado editorial, eu fazia muito frila de leitura crítica. E era uma coisa muito interessante, porque eu não tinha contato com aquela obra antes daquela obra existir. E aí eu tinha essa leitura crítica e o meu papel era justamente virar para a editora, no caso, que eu fazia frila, ou para o autor, e falar, viu, aqui, ótimo. Olha, aqui, mais ou menos. Não tenha medo, porque o leitor, gente, ele está cada vez mais exigente. Então, você precisa ter outras opiniões sem ser somente a sua. Sim, e isso de preparar o livro para ele já chegar bonitinho para o leitor é uma coisa essencial, sabe? Quando você vai para um encontro, por exemplo, você tem um date. E aí você fala, não, eu vou tomar banho hoje, não. Eu vou tomar banho só depois, eu vou de pijama aqui, eu vou do jeito que eu estou, e eu vou encontrar a pessoa e eu falo, não, fica tranquila, porque depois, no futuro, eu vou tomar banho, prometo. A pessoa vai olhar para a sua cara e vai rir, entendeu? O leitor já tem que ter a tua melhor versão, entendeu? Limpa, cheirosa, redondinha. E isso da leitura crítica é importante falar para quem não conhece, que não é só a gramática, né? Não é só o português certinho, porque você pode olhar e falar, ah, eu sei português, eu sou ótimo nisso, só tirava 10 em português, preciso de leitura crítica. Isso daqui vai avaliar a construção da história. Ou seja, o personagem era vegetariano até a página 90 e de repente ele está numa churrascaria, quer dizer, eu não consigo acreditar nesse personagem, como é que eu vou confiar no que ele disse? Você precisa. Quando você sai, você não pode ouvir só sua mãe, você tem que ouvir também outras pessoas, gente. Exato, tem que ouvir muita gente, até porque existe todo um mercado aí. Você pode ser o melhor ou a melhor escritora que já existiu, o seu produto pode ser incrível, a sua história é envolvente, mas se você não entender as regras do jogo, vai ser muito mais difícil para você conseguir alcançar os leitores que você quer e trabalhar com isso. Por isso, a Lab Pub chamou a gente para fazer esse vídeo e explicar um pouco sobre essa carreira do escritor, porque eles estão lançando um curso de profissionalização dos escritores. Ou seja, aprender sobre todo esse mercado, sobre a produção editorial, para que você consiga de fato trabalhar com isso. A gente vai deixar todas as informações do curso na descrição do vídeo, então dá uma olhada porque é extremamente importante. Não dá para você entrar num jogo sem você saber as regras, entendeu? Não é só escritor, é que a gente acaba vendo só escritor, né? Você chega na livraria e fala, nossa, esse título é ótimo, mas por trás desse título não tem só escritor. Tem o capista, tem o editor, tem o preparador de texto, o leitor crítico, tem uma galera que está trabalhando para o seu trabalho chegar bonitinho para o leitor. Então, você precisa entender como é que tudo isso funciona para conseguir construir uma carreira. É que nem, sei lá, a pessoa decidiu empreender e agora eu vou vender docinho na rua para pagar o meu mochilão pela Europa. Beleza, o seu brigadeiro pode ser incrível, pode ser uma delícia, mas você sabe vender esse brigadeiro? Se você não souber, não vai adiantar. Exato, e é por isso que esse curso também é legal, porque ele foca na carreira, ele não vai te ensinar como escrever. Não é um curso de produção criativa, de produção para você escrever na escrita. É uma ideia de carreira, porque é essencial você entender todo esse mercado, né? Para você conseguir vender o seu brigadeiro, para você conseguir vender essa obra. Isso me lembra, né? A nossa terceira dica, que é a dica de engaje o seu público, né? Entenda, quem vai ser o seu público? Com quem que você quer falar? E engaje ele, porque ele já está muito antes da obra. Isso está muito antes da obra chegar na livraria, porque até a obra chegar na livraria, mesmo no mercado independente, até isso acontecer, tanta coisa aconteceu antes, anjo, que não vai adiantar nada, só ter mais um livro lá na livraria, ter mais um livro lá numa banquinha de jornal, ter mais um livro lá sendo vendido em alguma plataforma digital, né? Sim. Inclusive, eu lembrei de que a gente foi cobrir o prêmio do Kindle, né? Sim, é verdade. E a Eliana, que ganhou o prêmio, ela falou assim, eu contratei uma editora para revisar a minha obra. Eu contratei uma revisora, eu contratei pessoas para me ajudar com o texto e para pensar isso, né? Exato. Não é só, ai, escrevi, saiu de mim aqui, toma, está ótimo, perfeito, pode lançar do jeito que está. Não, você tem que engajar o público. E quando a gente fala de engajar o público, a gente também está falando de uma produção que já pode estar acontecendo aí na sua casa. Você pode chegar agora e falar, não, mas na verdade, meu livro está pronto. Então, o que eu tenho que fazer a partir disso? O curso te ensina isso, mas também é importante você lembrar desse engajamento. Sim. De em quem eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar a esse público. Eu acho que o Gustavo Ávila é um ótimo exemplo disso, né? A gente tem resenha aqui porque eu li o Gustavo Ávila, que é o Sorriso da Iena, quando eu estava lendo um livro por dia e ele, nossa, eu fiquei louca com esse livro, mas foi muito interessante porque ele era o escritor independente e aí, quando ele engajou o público de uma maneira super legal, ele fez uma puta estratégia para conseguir engajar o público com o Booktubers, ele fez uma estratégia também na internet com o público em geral e aí, de repente, uma editora o procurou para conseguir trabalhar. Saiu com a mesma capa, saiu com... Eu tenho as duas versões, eu comparei as duas versões, da editora e a dele independente. Então, assim, já mostra que ele tinha feito esse trabalho e o livro vendeu horrores, vendeu a beça, justamente porque você tem que pensar em quem é seu público e como você faz para chegar nisso. E outro exemplo que a gente tem disso é a Karina Risse, que é uma das best-sellers que a gente tem hoje no Brasil e ela começou como autora independente, né? Usamos as plataformas digitais, divulgando com o público dela e é importante dizer que esse curso também é para autora independente, porque para você que não conhece, a gente tem basicamente dois caminhos de publicação, direto na editora, que aí o time todo já vai cuidar do seu livro, já tem as pessoas lá para fazer isso, você participa, é claro, mas a gente tem pessoas especialistas. Mas em algum momento você vai descobrir que você pode simplesmente pagar por essa publicação e tornar esse livro público, entendeu? Pagar só pela distribuição dele nas livrarias. Se você for fazer isso, é ainda mais importante que você entenda onde você está colocando o seu pezinho, porque é você que está tomando as decisões. Então, isso é incrível, porque você tem muita autonomia, mas para ter autonomia você precisa ter responsabilidade com a sua obra também. Exato. E interessante também é que mesmo que você lance como editora, é importante você lembrar que o tamanho das editoras são diferentes, ainda mais hoje em dia com a crise do mercado. Então, você pode lançar como editora que é super demais, que tem 45 milhões de funcionários, cada um em sua área e que o seu trabalho vai ser simplesmente escrever o livro e aparecer no dia do lançamento, mas também pode ser uma editora que seja menor, uma editora que a gente chama de independente, nesse sentido de que são poucas pessoas, a equipe é menor, que o ponto de venda também é menor, né? E vai ser em lugares diferentes, em feiras e assim vai. Então, é importante que você conheça o mercado. Você falou uma ótima frase, é muito importante você saber onde você está botando o seu pezinho. Exato. Porque, gente, é um mercadinho difícil esse, viu? Exato. Mas qual que não é, né? Qual que não é? E isso leva para a nossa última dica, que é promover o seu livro. E aí, vários de vocês devem estar pensando, tá tudo bem, eu tenho vários seguidores do Instagram, eu sou muito famoso hoje em dia. Minha mãe tem várias amigas. Exato. Eu tenho um grupo no WhatsApp com 256 pessoas. Que isso? Mas não, cara, dá para ser muito melhor que isso. A gente tem hoje, é claro, o digital como uma ótima forma de divulgação, mas será que é melhor para o seu livro, para o seu público? Quando você entender o mercado editorial e o curso é bom por conta disso, você pode ter a opinião de especialistas que, cara, já trabalham com isso há muito tempo, já viram livros que são parecidos com o seu e que sabem que tipo de estratégia funciona para fazer essa promoção. Às vezes o teu público está numa revista, sabe? Está num jornal, ou então misturado, mesclado. Você tem que aplicar uma estratégia. Porque um livro não é só uma obra de arte. É claro que é uma obra de arte, é claro que é especial, é o seu trabalho dedicado ali, mas ele também é um produto e você quer que ele dê certo como produto, porque isso significa que você pode fazer só isso da sua vida. Não é incrível? Olha que lindo! No final a gente veio mesmo para fazer o seu sonho virar realidade. É isso, a gente está aqui. E a gente está aqui só para te dar dica mesmo. Realizando sonhos, entendeu? Te ajudando porque falta informação. Beleza, eu sei escrever, mas por onde que eu começo? Então, a gente realmente recomenda o curso da Labpub, porque eles são profissionais incríveis. Tem gente de várias editoras, de vários setores do mercado editorial, que dá para você ter um panorama mais completo e entender como que é as regras desse jogo. E eu acho interessante também, porque a gente tem a internet para ajudar a gente a entender coisas, a responder perguntas e assim vai, né? Antes a gente só tinha um erro e respostas, agora a gente tem aí uma gama de coisas. Eu não sei se era muito confiável. Eu não sei se era muito confiável. E aí o que acontece? Onde a gente pode arranjar isso? E a gente pode arranjar isso com pessoas, né? A gente pode arranjar essas informações, responder as nossas dúvidas com pessoas que são de diferentes áreas do mercado, né? Sim. Inclusive, nesse curso eu dou aula, você pode me ver lá, aliás, você pode me ver do conforto da sua casa, porque é um curso EAD, não se esqueçam disso. Olha só que maravilha. Então, quando alguém disser que escritor não é profissão, que se inscrever vai morrer de fome, você fala, eu fiz o curso da WebPub. Eu sei tudo. Eu vi no Valeu Livro. Exato. E se você for para o WebPub, vai lá e fala, vi no Valeu Livro. Exato. Inclusive, se você está no Valeu Livro agora, pelo amor de Deus, se inscreve no Valeu Livro, porque a gente está aqui sempre trazendo conteúdo sobre livros, literatura. E quem sabe a gente não valeu o seu livro. Exato. Caraca, hein? Por essa sendo esperada. Eu acho que o mundo dá voltas, né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Então, se inscreve no canal, porque esse é um ótimo passo. Tchau. Tchau, tchau.